Senta na pica, vou te deixar louca, novinha se prepara, vou te colocar com tudo É putaria, eu sei que tu gosta Na pica tu rebola, vou te colocar com tudo Eu vou te botar com força, cá com a buceta Vem se tem prazer enlouquecer, na pica tu senta Oi vem se divertir, meu alvo é sua buceta Senta gostoso, rebola e contrai na pica A novinha é toda meiga, senta na pica Vou te deixar louca, novinha se prepara Tu senta com tudo, é putaria Eu sei que tu gosta, na pica tu rebola Tu senta com tudo, vem rebolando na pica Sua buceta é meu alvo, eu tô ficando excitado Oi, 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 oi Sentando é um absurdo, é pra tu sentar com tudo Eu vou te botar com tudo Oi, 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 oi Eu vou te botar com tudo, tô sentindo para tudo Oi, 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 oi Com tudo, é putaria, eu sei que tu gosta, na pica tu rebola Vou te colocar com tudo, eu vou te botar com força Cá com a buceta, vem sentir prazer enlouquecer Na pica tu senta, oi vem se divertir, meu alvo é sua buceta Cê tá gostoso, rebola e contrai na pica A novinha é toda meiga, senta na pica Vou te deixar louca, novinha se prepara, tu senta com tudo É putaria, eu sei que tu gosta, na pica tu rebola Tu senta com tudo, vem rebolando na pica Sua buceta é meu alvo, eu tô ficando excitado Oi, 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 oi Sentando é um absurdo, é pra tu sentar com tudo Eu vou te botar com tudo Oi, 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 oi,